Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui na estação A moça tá falando aqui pra eu colocar o cartão Porque eu vou carregar ele É assim ó Pedi pra colocar o cartão E eu quero colocar mil Ah, e também tem outros idiomas, tem francês Todas as informações sobre os tarifs serão afichadas em francês C'est intéressant, né? Até espanhol Gente, isso aqui é meu almoço Isso aqui é o macanai Isso aqui é a Lúcia Oi Ellen José José Adriano Olá, tudo bem? Oi gente, eu tô aqui comendo meu macanai Eu tô aqui com o José José, conta como foi que você veio aqui pro Japão Ah, eu vim aqui pro Japão em 2003 Vim contratado pelo Wanda Tebro Como eu trabalhava no Barbacoa há 16 anos Isso, ele é churrasqueiro aqui, gente É, churrasqueiro profissional Aham E os japoneses contrataram Me contrataram em 2003 E eu tô aqui até agora Porque aqui é muito bom de trabalhar Salário bom Depois que eu almocei com o pessoal Depois do trabalho lá no restaurante Eu fui com o Caio até o prédio dos Correios Que fica ali na frente da estação de Tóquio Nunca peguei churrasqueiro Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Caio O Caio trabalha comigo lá no restaurante Na churrascaria E ele... Caio, como foi que você veio aqui pro Japão? Ah, eu... Primeiramente, olá, eu sou o Caio E eu trabalho no mesmo lugar que a Caterine e tal Sim E eu vim pro Japão através de uma bolsa de estudo Que, eu não sei, alguns... O pessoal que quer vir pro Japão geralmente conhece Que chama MEXT Que é do Ministério da Educação aqui do Japão, né? Então, é uma bolsa governamental, mas não do Brasil, né? É o governo japonês que paga a gente pra estudar aqui no Japão Ah, eu tô estudando aqui na Universidade de Tóquio Atualmente, fazendo física E antes você tava morando em Osaka, né? Ah, sim, isso Aham Ah, e agora você tá morando aqui em Tóquio, né? Qual das duas, assim, cidades você mais gosta, assim, de morar? É diferente, né? É diferente, é muito, muito diferente Tipo, eu sinto... A maior diferença que eu sinto, assim, são as pessoas em volta As pessoas? Tipo, em Osaka, eu não senti, assim, uma coisa tão longe do Brasil, sabe? Tipo, aquela coisa, não sei, tipo, calorosa, assim, aquele contato entre pessoas, assim, tipo Tem um contato um pouco mais humano, assim, digamos, entre as pessoas, né? Porque aqui em Tóquio, não sei, eu acho as pessoas muito frias, sabe? Mais frias? É, o pessoal fala mesmo que o pessoal de Tóquio é mais diferente, é mais... É Tóquio Eu acho que talvez por causa do trabalho, né? Sim, pode ser Mas, ó, um exemplo que eu, tipo, fiquei chocado, assim, particularmente, foi, tipo, é quando, sabe? A gente tá andando e esbarra numa pessoa Aham E em Osaka, tipo, a gente esbarra e tal, tipo, a pessoa olha no nosso cara e fala Tipo, os dois pedem desculpa e tal, e enfim e tal Ah, não, ninguém fala nada quando se esbarra aqui É, eles ignoram, né? É, no trem Fingem que você não existe, tipo, eles só saem andando É verdade Ah, então em Osaka é diferente É diferente Ah, é que eu só passei em Osaka, assim, tipo, eu só fiquei dois dias em Osaka, então eu não sei direito É, legal E você pretende ficar mais tempo aqui no Japão depois que acabar a bolsa? É, então, agora eu tô no, esse ano, 2021, né, 2021 Você tá, você tá aqui já faz quatro anos, né, no Japão Isso, isso, é o meu quarto ano, porque a minha bolsa, ele tem um ano de curso preparatório, né, que é, tipo, um ano, basicamente, pra aprender toda, todo japonês, não, mas, tipo, o japonês necessário pra você acompanhar uma aula numa faculdade Ah, então eles dão aula de japonês, aí depois você estuda física Isso, isso Aí, tipo, assim, dependendo se você é exatas e humanas, você já tem aula de exatas lá junto com o japonês, entendeu? Ah, tá, você tem aula de japonês junto com as matérias Mas é a matéria, é mais, tipo, o propósito dela não é pra você aprender, tipo, vai, matemática, é pra você aprender o vocabulário usado em matemática aqui no Japão Ah Porque, né, tipo, você precisa saber como falar, sei lá, trigonometria em japonês, entendeu? E como que é? É san-kaku-kan-su, eu acho San-kaku-kan-su Que são as equações de trigonometrias Ah, tá Enfim, depois que eu terminar, né, então, tô no terceiro ano, aí aqui são quatro anos a faculdade, né, e não cinco, né, que nem no Brasil No Brasil, física são cinco anos? É, acho que a maioria das faculdades são cinco anos Ah Enfim, não sei direito também, mas aqui são só quatro anos, qualquer curso Mentira, medicina e farmácia, acho que é mais É, tipo, ciências, engenharia, é tudo quatro anos Ah Aí, então, eu vou terminar o meu curso ano que vem Aham E aí, se puder, eu pretendo estender a bolsa, que tem como fazer isso também, estender a bolsa pro mestrado e continuar o mestrado aqui também Ah, legal Aí, se não der, não sei, né, vamos ver, né, o que a vida vai me aguardar É, vamos ver Obrigada E em seguida, nós vamos ver as lojinhas que ficam no subsolo da estação de Tóquio Chapéu, tô todo Eu acho super inteligente, já viu? É por pressão Ah É tipo, trem, assim Nossa É muito bom Nossa, e não sai É, então É muito bom essa tampa É flexível, dá pra guardar em qualquer lugar É muito bom Olha a cabra cabra Nossa, e não sai É muito bom É muito bom É muito bom Ah, eu queria colocar meu pasmo aqui Ah, eu queria colocar meu pasmo aqui Ah, eu queria colocar meu pasmo aqui Ah, já veio um Digimon Serio? Nossa Vê como é que eu falei dele Ah, coreiro Ah, pode, né, é um... Fala, aquele negócio que você... Que tem um alfinete E aí você coloca o cinho aqui Ah Uma bolinha assim Ah, esse aqui é legal Acho que é o que você bota no furão, sabe? Qual? Esse aqui? Aquele negócio que você bota na banheira E nasce um murão Ah Ah Ah, tá aqui, ó É um Digimon Ah 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 Não, sério, eu adoro Digimon Eu era só Eu era só Eu era só Gente, olha só o tamanho desse botão É maior que a minha mão Nossa, que lindo Coloca-se na mochila Coloca-se na mochila, né? E a loquitinha que eu bota E a loquitinha que eu bota E a loquitinha que eu bota Ah O que é o que é a loquitinha? Ai, loquitinha Olha, gente, tudo bem com vocês? É, já estou aqui em casa Eu tomei banho, né? Ai, eu também tava aqui editando o vídeo Hoje eu publiquei o vídeo do Dia do Parque de Ueno Quem acompanha sabe a história desse suquinho E também eu vou abrir esse biscoito aqui, ó O sabor dele é surpresa Qual será? As opções são essas, ó Será que é o de salada? Será que é o sabor tomate? Ou será que é o sabor roast? Ou será que é assado, né? Não sei, não sabemos Vamos descobrir juntos Eu adoro esses biscoitinhos aqui O meu preferido, pra falar a verdade, não é nenhum desses É o de pizza, que não tá aqui O de pizza é... Esse palito aqui é mais fininho E tem o sabor de pizza Olha só Hum... É a primeira vez Que eu como esse daqui Hum... Qual que é? É um sabor doce Hum... Eu acho que é o roast Acho que é esse daqui E aí, gostaram de conhecer o pessoal do restaurante? Hum... Eu meio que fiz uma surpresa lá Porque ninguém tava esperando Eu tirar assim a câmera e começar a gravar Hum... Eu tava aqui, né? É... 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 É um dos piores editores que tem de vídeo Mas é o que tem pra hoje, né? Porque esse meu computador aqui, gente Ele é muito velhinho Nossa... Eu... Eu edito vídeo porque eu gosto mesmo Porque... É... É... Ele trava demais Dá muito problema Eu... Eu tenho umas ideias assim na minha cabeça Mas... É... É complicado editar com ele, né? Ele é muito limitado Antigamente, lá em Curitiba Eu usava o outro editor Eu usava o Adobe Premiere Que lá em Curitiba eu tinha um computador grande Eu tinha um computador de mesa Eu jogava naquele computador Era... Ótimo Ótimo Só que aí chegando aqui no Japão, né? Como eu não pude trazer meu computador Eu comprei esse notebook aqui em Akihabara Ele é usado já Ele é velhinho É... É... Assim, o meu sonho de consumo agora É comprar um MacBook Pro E... Aí daria pra fazer vídeos melhores ainda pra vocês, né? Ó, esse aqui é o editor de vídeo que eu uso Que é o Movie Maker E aqui fica os videozinhos Aí eu fico adicionando, ó Arrastando pra cá os vídeos E o vídeo acontece por aqui E já são 11 horas Eu vou terminar aqui de comer E depois eu vou escovar os dentes e dormir Então é isso Até mais Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau